Olá pessoal, tudo bem? Vamos rodar a vinheta e já voltamos. Pessoal, é o seguinte, vou deixar do lado aí uma pergunta que o internauta meu fez ontem, né? Acho que foi ontem, não me lembro direito. A respeito do que? Eu não vou me lembrar muito bem da pergunta, vou deixar o reporte aí. Mestre Paulo e tal, é preciso utilizar algum parafuso, né, pra gente fixar esse tijolo aí na parede. Pessoal, não, o assentamento do tijolo à vista, assimilhado, paralelo com paredes, assim, também não é necessário você rebocá-las, tá? Chapiscar, nada disso. Não precisa fazer nada, simplesmente uma regra básica, né, que eu aprendi que seja em qualquer situação, a parede lá tem que estar nivelada, a pulmada, nivelada verticalmente falando, né, no prumo. Por quê? Porque se você vai começar a sentar o tijolo numa vista, ele é o tijolo serrilhado, que é o quê? No canal eu tenho os vídeos explicando como você fazer o corte. Você vai quebrar ele aqui, ó. Lá, você vai fazer dois. Tá? O que que a gente faz? Aqui você vai fazer o seguinte, pra você instalar o tijolo dessa forma aqui, né, aqui no caso eu tô levantando as cabeças, né, que é onde nós vamos aprumar aí, pra depois da sequência. mais todos os tijolos, é feito assim, mostra pra gente, você embola ele, tá, e você coloca uma massa por trás dele aqui, ó, essa massa que é a que vai ancorar ali na parede. Se porventura, né, ah, tiver muito longe, você, o importante é você colocar o tijolo no tijolo no plumo, certo? Também tem que tá nivelado, niveladinho, tá, e alinhado aqui, ó. Mostra pra gente o pluma aí. Vou descer um pouquinho mais, você mostra ali embaixo, pessoal. Mostra embaixo pra aproximar mais a câmera. Os pessoal que não conhece pluma, entender o que que é pluma aí, tá vendo? Tá vendo? Tá livre, não pode... Esse é o pluma da parede, tá ligado? Passa uma folha de papel, olha em cima aí. Certo? Colocou no pluma? Você vai fazer isso aqui, ó. A própria massa que você vai sentar aí, você coloca por trás, né, dá uma socadinha de leve e faz isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal a câmera também. Aqui, pessoal, dessa forma aqui, tá vendo? Olha lá. Aqui no caso, a gente vai fazer uma massa, já vai jogar por trás, calçando aqui por trás. Certo? Então todo tijolo tem que ficar feito assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Beleza? Então isso é o suficiente. O importante também é que vocês molem, tá? A parede aí, onde vocês vão colocar essa massa. Paulo, eu posso utilizar a massa pra piso, pra piso e tal? Não, pessoal. A própria massa que você fez aí. Tá? No canal eu tenho um vídeo onde eu ensino você a fazer o traço. Tá jóia? A própria massa você já faz aí a colagem. Beleza? Valeu, gente. Um abraço, fui e até mais. Não é necessário você utilizar nenhum tipo de parafuso, nada disso. Valeu? Um abraço, fui e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.